Sempre um prazer voltar a esta tribuna após esse recesso, as convenções que todos nós trabalhamos muito neste último final de semana. E aí, senhor presidente, eu queria falar um pouco do que ocorreu nesses últimos dias em nosso estado com relação às eleições municipais. Primeiramente, o deputado Edvaldo Holanda não se encontra aqui, mas eu queria parabenizar o prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, pela convenção que realizou aqui no, salvo engano, no último dia 30, e que mostrou que realmente quer ganhar as eleições, presidente Humberto Coutinho. Quando o prefeito Edvaldo Holanda Júnior pediu até, pelo amor de Deus, para o governador não estar em seu palanque, em sua convenção, mostrou que quer ganhar a eleição. Já subiu dois pontos na pesquisa, só com a ausência do governador em seu palanque. E não subiu mais dois, porque o secretário do governo, presidente do partido, do governador, insistiu muito em ir. Até fizeram, tentaram tirar ele de dentro do carro, mas ele insistiu, senão ele tinha subido mais dois pontos. Ele estava com a bandeira vermelha no pescoço e o pessoal não vai, pelo amor de Deus, fica fazendo companhia para o governador. Mas ele insistiu e foi. Era para estar melhor. Mas aí, deputado Antônio Pereira, a gente começa a ver o prefeito Edvaldo Holanda, deputado Hélio, querer ganhar a eleição. Governador, tu quer me ajudar? Quero, Edvaldo, eu quero te ajudar. Então fica no palácio, não vem para perto de mim. Aí começou a querer ganhar a eleição. Mas aí, senhor presidente, nós vamos chegar em Pinheiro agora. A história se repete. Salvo engano, talvez meu último ou penúltimo discurso, eu citei o que aconteceu, deputado Antônio Pereira, com a deputada, ex-deputada Rosângela Curado, lá em Peratriz, que foi humilhada pelo PCdoB, que foi escurraçada pelo PCdoB, demitida e difamada. Pelo Partido Comunista. E o Partido Comunista não conseguiu se viabilizar, teve que botar o dedo no nariz e apoiar a doutora Rosângela Curado. E o que aconteceu em Pinheiro? O que aconteceu em Pinheiro? A mesma coisa. E Pinheiro tinha até então o pré-candidato Luciano Genésio, perdeu com o governador Flávio Dino em sua primeira eleição, ganhou com o governador Flávio Dino, na primeira oportunidade que teve, mandou o ex-deputado Luciano Genésio pastar. Tchau, Luciano, que aqui o PCdoB tem candidato. Foi humilhado, teve a esposa demitida do Emomar, também foi escurraçada, foi difamada e ele lá, humilhado pela turma que hoje tem como vice-prefeito. Lá quem difamava o Luciano Genésio não era a turma do Filuca, deputada Graça Paz. Não era a turma do Sarney, não era a turma do PMDB, não era a turma do PV. Lá quem difamava o Luciano Genésio era a turma do PCdoB. A turma do PCdoB que dizia que mandava. O governador Flávio Dino chegou e disse, ó, o PCdoB é teu aqui, vereador. Uma pompa danada e festa, toda semana era festa em Pineiro e secretário vai para lá e deputado vai para lá. Inaugura o Hospital Regional de Pineiro. Quem é o diretor do Hospital Regional de Pineiro? Candidato a prefeito do governador. Aí começou a arruinar a sua pré-candidatura. Porque o hospital não funcionou. Só tinha reclamação com relação ao Hospital de Pineiro. E o que aconteceu? Teve que botar o dedo no nariz e se unir lá com o Luciano Genésio. Eu quero aqui parabenizar o pré-candidato Luciano Genésio, que isso deve fazer um bem para a alma dele, para o íntimo dele. O que aconteceu no município de Pineiro. Que maus momentos ele passou por conta desse governador. E vou mais adiante. Ele tem que agradecer, o ex-deputado Luciano Genésio, tem que agradecer o partido dele, o partido progressista, e está com o deputado André Fufuca, deputado Marco Aurélio. Porque se tivesse com o estrambelhado do Valdir Maranhão, tinha tomado. Tomava para botar o do PC do B. Tomava. Evaldi, se o governador fez, se o governador fez com o Valdir Maranhão no Congresso Nacional o que fez, imagina em Pinheiro. Evaldi, tira o partido que aqui nós somos é comunista. Companheiro, vamos lá. Como fizeram em Barreirinhas. Vamos chegar em Barreirinhas agora, meu colega Cabo Campos. Onde um atentado ocorreu naquele município. Talvez o Estado Islâmico não teria feito um atentado tão grande como foi feito naquele município. Estou falando do atual prefeito Léo Costa. Prefeito Léo Costa, para vocês terem uma ideia, é filiado, fundador, um dos fundadores do partido PDT, filiado ao partido, quando o meu amigo e competente deputado federal, o Everton Rocha, talvez estivesse ainda no ventre de sua mãe. Talvez estivesse ainda no ventre da sua mãe, ou dando seus primeiros passos. Há 35 anos atrás, o prefeito Léo Costa já militava, já andava pelas ruas do Maranhão afora, junto com o saudoso Neiva Moreira e Jackson Lago. Mas foi cerceado, sequer de ser candidato a prefeito na sua cidade, da qual exerce o mandato legitimado pelo povo. Mas por quê? Por quê? Por quê que fizeram esse atentado? Lá, no município de Barreirinhas. Ora, meus amigos, por quê? Porque o candidato do PCdoB é sócio do governador no escritório de advocacia. O candidato do PCdoB é sócio do governador. É o que a gente faz? Tira o partido. Tira o partido, porque aqui nós somos companheiros, é comunismo. Bora! Esse é o autoritarismo. Aí eu pergunto, dois pesos, duas medidas? Aqui em São Luís, toda turma do governador está batendo no senador Roberto Rocha. porque não quis dar legenda para o deputado Bira ser candidato a prefeito da capital. O Palácio dos Leões bate dia e noite no senador Roberto Rocha porque não deu a legenda para o deputado Bira do Pindaré disputar as eleições municipais na nossa capital. Aí chama ele de autoritário, que ele não convenciona o partido, não bota em votação, não chama. E uma intervenção, lá dentro de Barreirinhas pode. Ele que já é prefeito, sequer deram oportunidade dele sentar, fazer um acordo, desistir da candidatura em prol do candidato do PCdoB. Mas não, governo fraco é assim. Governo fraco é assim. Município que não ganha, como era em Imperatriz, como foi em Pinheiro, se alia com quem eles humilharam. E lá em Barreirinhas, chama, tira partido para botar para disputar o sócio do governador. E isso é algo que chama muita atenção e é bom que a imprensa também possa se atentar para isso. O ex-presidente da Ordem do Brasil, dos advogados, doutor Mário Macieira, eu pelo menos nunca tinha vi ele militar no PT. Já vi o deputado Zé Inácio, já vi o deputado Bira, época do PT. Mas eu nunca ouvi falar de Mário Macieira. Mas o Mário Macieira é sócio do governador também. Sócio desse mesmo, que é candidato lá em Barreirinhas. Ele é sócio. Então o governador faz o quê? Bota de vice. Eu quero ajudar tanto Edvaldo que eu quero botar um vice que tem muito voto, que não conseguiu êxito nem lá com o candidato dele na UAB. Bota de vice. Nunca tinha militado, nunca foi candidato a nada. Agora todo mundo que é sócio do governador, no seu escritório, é candidato. É o governo da mudança. É o governo da mudança. Mas aí, deputado Marco Aurélio, ainda vem uma bomba maior. Ainda vem uma bomba maior. Depois que eu já pensei que já tinha visto tudo. Esse atentado lá em Barreirinhas, que foi um grande tiro no pé, que é ali a turma do Léo, as pessoas que são simpatizantes do Léo, que desde 2004 disputam as eleições em Barreirinhas. Essa turma vai votar em branco, vai votar nulo, vai se abster ou vai votar no Albérico Filho? A última opção é votar no candidato do PCdoB. Anotem o que eu estou falando. Se a campanha do candidato Albérico Filho já era favorecida, já estava muito na frente, agora que vai ser um grande passeio naquele município. depois desse atentado que aconteceu em Barreirinhas, depois deles botarem o dedo no nariz, lá em Imperatriz, em Pinheiro, eu pensei que tinha visto tudo. Pensei que tinha visto que era um governo fadado ao fracasso. Mas ainda veio coisa pior. Colinas. Presidente Humberto, Colinas. A cidade do todo poderoso do governo do Estado do Maranhão. Colinas. Aí vem a bomba. Aí vem a bomba de governo fraco. A irmã do todo poderoso do governo do Estado do Maranhão desiste da pré-candidatura. Desiste da pré-candidatura. Ei, quem desistiu foi o candidato do PMDB? Não, não, não. Quem desistiu foi o candidato do PV? Não, não. Foi do Democrata? Não. Quem desistiu foi a irmã do presidente do Partido Comunista do Brasil. O secretário que manda e desmanda no governo do Estado do Maranhão. Desistiu. Porque o governo é inoperante naquele município. Porque não tem discurso. Porque não tem como pedir voto. Governo fraco, senhor presidente. Governo fraco, fadado ao fracasso. E assim vem sendo em todo o Estado do Maranhão. Rodei mais de 2 mil quilômetros nesse final de semana. Em convenções. E por onde passava, que discursava e falava do governador Flávio Dino, era aplaudido de pé. Quando falava da inércia, da inoperância e do fracasso político que é esse governador do Estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.